E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abre um sorriso e diz É hoje Chega um garçom com uns balões De corações discreto Amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolino choro pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Chega um garçom com uns balões De corações discreto Amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolino choro pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Pl Konsosten Algo Um 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 Um